O jogo da final da Supertaça de Santiago Norte, que marca a retoma das competições oficiais na região e no país, contou com a presença de 70 pessoas nas bancadas. A nossa reportagem, o presidente da Associação Regional de Futebol Santiago Norte garantiu que todos os presentes em campo realizaram o teste rápido da Covid-19. Aquele contato com a Delegacia de Saúde ainda não apresenta o nosso plano de contingência e clubes assumem-se essa responsabilidade. Não teve, graças a Deus, condições para fazer teste para todos os jogadores e para a equipa de arbitragem. Logística para o campeonato, acho que deve seguir exatamente o mesmo caminho. Cria condições para que não tenham jogadores tudo testado. Equipas de arbitragem também na mesma linha. Não tinha ali hoje alguns convidados. Realmente tinha mais alguém lá fora, tinha alguém lá fora que queria entrar, mas infelizmente, não tinha que cumprir as regras que foram pré-estabelecidas. Nesse momento, não tem pela para as pessoas compreenderem. Para a situação é fácil. Todo alguém tem vontade de estar ali para hoje o jogo. E eu ainda fico contente, a hora que há pessoas com vontade de ir em campo ao jogo. Mas não tem que respeitar. Infelizmente, é situação que não tem. Infelizmente, é situação que não tem.